Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, mais um tênis da série Fila aqui pra vocês, de seriadas só de tênis da Fila. Vou trazer aqui hoje, pessoal, o Racer Marker. Aproveitando a oportunidade pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Esse aqui, pessoal, é o vídeo hands-on. Para informações técnicas e complementares, assistam o vídeo review que eu vou fazer ainda com esse tênis. Vou dar aqui as minhas primeiras impressões com o Racer Marker nas mãos. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Tô aqui com ele, pessoal. Fila Racer Marker nas mãos. Mostrando aqui pra vocês o lado externo do tênis. Olha só. O logo da fila bem grande aqui na lateral do tênis. Esse é o lado externo. Nós temos aqui no detalhe, nessa sobreposição, a logo da fila. No detalhe aqui na entressola, outra logo da fila. Mostrando o detalhe aqui também. Nome Marker. E esse aqui, pessoal, é o desenho de entressola que esse tênis tem. Você vê a pintura aqui. A gente nota que a pintura, até o momento, ficou bem feita. Não ficou na linha, assim, completando a linha arredondadinha aqui. A gente vê que tá na entressola. Mas, pelo menos, não ficou tinta fora do lugar. A gente vê o meche de redinha que eles colocam aqui nesse tênis. Sobreposição em napa que eles colocam aqui na região do antepé. Ficou muito legal aqui nesse tênis. Esse tênis tem um visual muito bonito. Virando aqui, mostrar pra vocês a parte de cima do tênis. Olha só. Nós temos a língua. Essa língua tá aqui com a napa. E é o nome Fila. E eu gostei bastante dessa língua, pessoal. Olha só. Porque ela é elástica. Uma língua elástica. Para um tênis de entrada da fila. Tênis de corrida é muito bom. Tênis que é totalmente aberto. Você vê aí. Que é pregado apenas aqui nessa costura que eu estou mostrando pra vocês. No detalhe, o Fzinho aí. A logo da fila. Bem na ponteirinha aí da costura. Bem na ponteirinha da língua. Olha só. A língua não tem nenhuma espuma. A língua bem fininha. E elástica. Isso é muito legal. Porque a gente vê apenas em tênis top de linha. A gente tem um passador de língua que é colocado aqui também. Passador aqui em fita que eles colocam aqui. São seis passadores. E é um passador extra. Cadarço, pessoal. O cadarço que não é elástico. Mas é um cadarço firme e achatado. E que tem um material de boa qualidade. Um tênis aqui, pessoal. Que tem um mesh que não é muito maleável. Muito por conta aqui dessa sobreposição que eles colocam aqui. Na região do Antepé. Mas o tecido dele é um tecido um pouco áspero também. Só que esse tênis aqui vai ser super respirável. Uma respirabilidade muito boa. Eu joguei uma luz aqui. A luz passa em toda essa região. E eu estou mostrando pra vocês aqui, tá, pessoal? Principalmente na língua também. A língua aqui nessa região. Onde tem a redinha. Aparece bastante luz onde eu joguei. Então, um tênis que é bem respirável. E isso é muito bom. Mostrar aqui pra vocês a parte do lado interno do tênis. Aqui a gente já não vê o nome fila. Nós temos aqui uma pintura. Que eles fazem aqui na sobreposição. Sem a logo da fila. E a gente vê aí no detalhe o nome fila. Meio cortado aqui na região da entressola. Pinturazinha aqui que ficou um pouquinho meio mal acabada. A gente vê aqui que ela tá meio quadrada. Em vez de ser arredondada. Esse é o errinho. Esse é o probleminha da fila. Infelizmente que a gente vê. É coisa bem pequena mesmo. Mas a fila ainda tem problema de pintura. Principalmente na região da entressola. Colar aqui pessoal. Tem uma quantidade pequena de espuma. Vocês estão vendo aí. Uma espuma que tem uma 6 média. Tecido de colar aqui pessoal. Tecido macio. Gostei bastante do tecido que vai no colar desse tênis. E a gente vê pessoal. Que o colar desse tênis aqui. Ele é levantado um pouco. Pra bater aqui na região do calcanhar de Aquiles do nosso pé. Mas é muito confortável aqui nessa região também. Pra todos os lados aqui. Onde vai o colar. No detalhe aí pra vocês. O nome é Filler Racer. Na palmilha. Uma palmilha aqui pessoal. Que é completamente solta nesse tênis. E tem essa espuminha usinada. Uma espuminha enrijecida. Que é colocada aqui pessoal. Então como eu sempre falo nos meus vídeos. Vai servir apenas de fogo pra entressola. Entressola. Aqui pessoal. A parte de trás do tênis. Vocês veem que eles deixam a costura principal. A mostra aqui no tênis. Coloca aqui uma fitinha. Essa é uma fita mesmo. Que eles deixam aqui. Com o nome Filler. Colocado em vermelho. Aqui nesse fundo vermelho. E branco. Entressola pintada aqui. Com essa cor degradê. E um pedacinho da borracha que vai no solado. Virando o tênis aqui pessoal. Mostrou o solado pra vocês. Olha só. Aonde vai borracha. Borracha aqui. E borracha aqui. Tênis que tem borracha mais em suas extremidades. No tênis que vai ter uma durabilidade um pouco limitada. Uma aderência também. Desenho do solado. Que eu achei que ficou mais ou menos. Não ficou muito legal não. Pra mim assim aparentemente. Tá pessoal. Tem uma aparência muito legal não. O solado desse tênis. Aqui bem na ponteirinha mesmo do calcanhar. O nome Fila. E mostrando no detalhe pra vocês. A biqueira sem nada escrito. Então pessoal. Eu já mostrei aqui o Racer Marker em detalhes. Todas as partes do tênis pra vocês. Vamos falar de preço. Paguei aqui R$190.00 esse tênis. Eu vejo que é um tênis aí que não ultrapassa os R$200.00. Tem um ótimo preço. Tênis de corrida como tá escrito aqui. Racer é corrida. Tênis que tem uma língua aqui ó. Que é elástica. Um cadarço. Que é muito bom. Gostei bastante do visual desse tênis. Principalmente na parte aqui do lado externo. E aí eu vou falar pra vocês. Se valem a pena tá comprando aí. O Racer Marker no vídeo review. Vou deixar aí pra vocês pessoal. O vídeo on fit. Pra que vocês possam ver como é que esse tênis vai ficar nos pés. Tênis de corrida. Tênis de corrida. E aí pessoal. O que acharam do vídeo? Mostrando novamente aqui pessoal. Racer Marker nas mãos. Pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional. Na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis. Não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora eu sei que já comprou. Já tem. Já tá usando esse tênis. Deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois então pessoal. Tô indo embora. Vou indo nessa. Tô ficando por aqui. O vídeo já tá acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu. E até mais.